E aí pessoal, tudo bom? E aí, já cheguei em Portugal? Não. Compartilhar pra vocês o que aconteceu ontem quando a gente estava a caminho do aeroporto. Mesmo com todo esse planejamento, a gente deu uma mensagem da companhia aérea que o voo tinha sido cancelado. E aí, o que é interessante de compartilhar com vocês? É o seguinte, o que fazer quando acontece isso? Nunca aconteceu com a gente em uma viagem, mesmo com todo esse planejamento, você está indo para o aeroporto, super empolgado e recebe essa notícia. Bom, a gente chegou na companhia, conseguiu falar com ela, eles confirmaram que o voo tinha sido cancelado e que só poderia ser nesse dia, no próximo dia. Enquanto isso, a gente vai pesquisando na internet pra ver as opções do que podia ser feito. E aí tem vários, né? Você pode ir pra um hotel, você pode pedir o reembolso, essas alternativas que a gente levou com as mesmas que a companhia também nos deu. E não tinha realmente nenhum voo disponível mais no mesmo dia. Bom, cuidar de você é um dever intransferível. A gente decidiu não se estressar. Como a gente já saiu de casa, a gente resolveu pegar o hotel, como é que perto do aeroporto. Viemos pro hotel, a gente descansou, tudo é impermanente na vida, né? Então, ficar lá naquele ambiente do aeroporto, se estressando, sendo que não ia ter jeito, e as passagens disponíveis se a gente quisesse comprar, era o triplo do valor. Então, a gente resolveu usar nosso raciocínio. E aí a gente fez o quê? A gente veio pro hotel, estamos diminuindo um dia de viagem no destino, mas a gente resolveu reaproveitar aqui. Então, ontem a gente foi resolver coisas que faltavam ainda da viagem com relação a coisas que a gente queria até comprar. E aí, como no Brasil, o parcelo. Então, a gente veio pro hotel, acordei, né? A gente não pode ficar mudando nosso estilo de vida só por conta de uma viagem, esse estresse é muito ruim, você vai curtir essa mini aposentadoria, não é mesmo? Então, agora eu acordei, vou malhar, meditar e daqui a pouco a gente vai pro aeroporto. É muito bacana você usar o raciocínio, porque, gente, é penoso demais ficar se estressando. Então, acredito muito em Deus e que nada é por acaso. Então, a gente tem que usar o raciocínio. Ontem, pra vocês terem noção, mesmo com tudo, o planejamento, o Ganda, que é o gato que vive com a gente, conseguiu fugir de casa, a gente conseguiu recuperá-lo. Mas, olha só, são coisas que vão te estressando que imagina quando você chegou na viagem. Muito estressado. Então, gerar saúde é tua responsabilidade. Então, é por isso que a gente tem consciência, né, raciocínio, pra gente refletir sobre o momento presente e pra ter um futuro. Eu desejo ter uma ótima viagem. Então, por isso a gente veio, foi uma noite bacana jantando. E tamo assim, gente, relax, porque é modo viagem pra esse corpo pegar mais energia pra gente fazer o que a gente tem que fazer, que é o bem ao planeta. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.